Olá gente, abraço pra você que acompanha o Esporte Primeira, Liga Nacional com 26 clubes na próxima temporada. Vou explicar. A Liga de Acesso que seria realizada no ano que vem com 4 clubes caindo pra Série B ou pra Liga Acesso, que foram as equipes do São Lourenço, Blumenau, Taubaté e Brasília, não vai acontecer mais a Liga de Acesso. Ou seja, a Santa Catarina vai ter novamente duas equipes que estavam fora do cenário pra próxima temporada. A Liga pode passar de 24 pra 26 clubes, o que teria a inclusão de 4 equipes. Claro que uma dessas que estão no caminho podem abrir mão da vaga por conta do seu franqueato requerer a vaga. Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo e Esporte podem disputar a Liga Nacional no ano que vem. Cruzeiro e Fortaleza disputaram o Campeonato Brasileiro. Fortaleza está inclusive na final da competição nacional que será disputada nos dois próximos finais de semana. O que chama a atenção é a Liga Nacional inchada, com 26 equipes. A gente não sabe como vai ser a forma de disputa, se realmente vai acontecer a inclusão dessas equipes. Vai ser tudo decidido no dia 14 de dezembro no Conselho Técnico, que vai acontecer em Carlos Barbosa, verso na final da Liga Nacional de Futsal, que terá nos próximos dias as semifinais acontecendo. Então já temos uma definição de que pode ter alteração no número de equipes, já que não vai ter mais rebaixamento. Então ia ter 24. Segundo o que a gente conseguiu apurar, a franquia para disputar a Liga Nacional será de 1 milhão de reais. Quem tiver esse poder de compra vai poder participar da competição. Vamos acompanhar, para e passo, essas alterações. Mas, repito, o que chama a atenção era a Liga de Acesso. Tinha clubes do Rio Grande do Sul interessados, clubes de outros estados interessados em participar. Agora, não sei como vai ficar essa Liga de Acesso, quer dizer, não vai ter. E aí nós vamos ter o retorno, então, de algumas equipes. São Paulo tem uma vaga ainda, é franqueada, está cedida já há algum tempo para outros clubes. Vai retornar. Agora, clubes de camisa, que estarão disputando a competição de futsal. E é só saber como vai ser a logística de toda essa movimentação. Espero que esse número realmente aumente e que tenhamos uma competição nacional muito, mas muito interessante na próxima temporada envolvendo a Liga Nacional de Futsal, que tem a maioria de clubes paulistas, gaúchos e também paranaenses.